Você está viajando pelo Sistema Solar, indo distante do Sol, passando por Marte e suas luas, tudo é calmo. Mas, de repente, o espaço começa a ficar lotado de rochas flutuantes, pequenas, grandes, algumas do tamanho de cidades inteiras. Bem-vindo ao Cinturão de Asteróides, o bairro mais rochoso, espaçoso e, curiosamente, pacífico do Sistema Solar. Sim, pacífico. Ao contrário do que Hollywood ou a Netflix adora mostrar, aqui as rochas estão tão distantes umas das outras que você poderia passar séculos sem ver uma de perto. E quais são os moradores mais famosos dessa vizinhança cósmica? Eu sou o Gabriel Nogueira e você é muito bem-vindo, como sempre. E hoje, vamos explorar o Grande Cinturão de Asteróides. Bora lá! O Cinturão de Asteróides fica entre as órbitas de Marte e Júpiter, a cerca de 300 a 500 milhões de quilômetros do Sol. Ele é formado por bilhões de fragmentos rochosos e metálicos, que datam de mais de 4,5 bilhões de anos, verdadeiras cápsulas do tempo. Esses pedaços nunca conseguiram se juntar para formar um planeta. E quem é o culpado? Júpiter. Sua gravidade monstruosa ficou puxando e esticando esses fragmentos, impedindo que eles se juntassem e, pior, lançando alguns para fora dali. Apesar de famoso, o Cinturão é muito mais vazio do que parece. A distância média entre dois asteroides grandes pode ser de centenas de milhares de quilômetros. É mais como passar pelo deserto. Muito espaço vazio, com algumas pedras isoladas aqui e ali. Mas isso não significa que eles não tenham objetos gigantes em miniatura. Alguns são tão grandes que já foram quase planetas. O primeiro, considerado o rei da região, é Ceres, classificado como Planeta Adam. Ele tem 940 quilômetros de diâmetro e, quando foi descoberto lá em 1801, as pessoas o chamavam de asteroide, o maior asteroide do Sistema Solar. No entanto, em 2006, a União Astronômica Internacional o reclassificou como Planeta Anão, já que era grande o suficiente para ser esférico. Porém, sua órbita é afetada por outros objetos do Cinturão. Cientistas acreditam que ele tenha gelo subterrâneo abaixo da crosta e, talvez, até um oceano de água salgada escondido. A sonda Dawn, da NASA, visitou Ceres entre 2015 e 2018, revelando crateras brilhantes e misteriosas. Mas o que mais impressiona em Ceres é um criovulcão que ele tem. Ele se chama Arunamuns. É uma montanha isolada, com cerca de 4 quilômetros de altura e 20 quilômetros de largura. E um criovulcão, ao invés de expelir lava quente como os vulcões da Terra, ele libera lama gelada, água salgada e outros materiais voláteis. No caso de Arunamuns, acredita-se que erupções antigas encheram a superfície com uma mistura de gelo e sais, que depois congelou rapidamente no vácuo do espaço. Agora, estamos visitando o atual maior asteroide do Sistema Solar, Vesta. Ele é tecnicamente um corpo vulcânico aposentado. Com 525 quilômetros de diâmetro, o que não é grande o suficiente para ser esférico, Vesta é o segundo maior corpo do Cinturão e já teve atividade vulcânica no passado. Sua superfície é cheia de marcas de impactos, incluindo uma cratera colossal no hemisfério sul, chamado Réia Sílvia, com 460 quilômetros de diâmetro, cobrindo 80% do tamanho de Vesta. A sonda Dawn também passou por aqui em 2011. Diferente de séries, Vesta não tem gelo exposto. A aparência da superfície lembra muito a da Lua ou de Mercúrio, com muitas crateras de impacto. Vesta tem uma coloração que varia do cinza claro ao amarelado, com manchas escuras aqui e ali. Isso acontece porque sua crosta é feita de basaltos, rochas formadas por lava solidificada, resultado de atividade vulcânica antiga. E reforçando, como Vesta não é grande o suficiente para ser esférica, não é um planeta anão, mas sim um asteroide, o maior do sistema solar. Logo após Vesta, encontramos o aventureiro, o asteroide Palas. Descoberto em 1802, Palas tem cerca de 512 quilômetros de diâmetro, o terceiro maior objeto do cinturão, porém, ainda pequeno para ser esférico. Mas o que mais chama a atenção é sua órbita inclinada. Ele passa boa parte do tempo fora do plano principal do cinturão, inclinado em 34,8 graus. É como aquele vizinho que nunca segue as regras da rua. Então, essa inclinação significa que Palas passa boa parte do tempo acima ou abaixo do cinturão principal. Estudos indicam que Palas é rico em silicatos, e possivelmente com água ligada quimicamente às rochas. A superfície é escura, com baixa reflexão de luz, e parece ter sido moldada por impactos antigos. Observações feitas com o Observatório VLT e do Telescópio Hubble revelaram crateras grandes, e até possíveis encostas íngremes, o que indica uma história de colisões violentas. E por causa da sua órbita inclinada, Palas é um alvo desafiador para missões espaciais. É por isso que, apesar de ser tão grande, nunca foi visitado por uma sonda. Exigiria mais combustível para atingi-lo que outros asteroides mais certinhos no plano orbital. O próximo é chamado de Igia, o quase-planeta-anão. Esse objeto tem apenas 430 quilômetros de diâmetro, e é o quarto maior objeto dessa região. Ele pode ser potencialmente um planeta-anão, porque, de acordo com observações do VLT em 2019, sua forma é quase esférica, o que pode mudá-la de asteroide para planeta-anão. Mas espere um pouco. Por que esse objeto tem um formato quase esférico mesmo sendo pequeno? E outros objetos como Vesta e Palas que são maiores, mas não são esféricos? As imagens do VLT mostram que é quase perfeitamente esférica. Isso significa que ela pode ter atingido o equilíbrio hidrostático, ou seja, a gravidade é forte o suficiente para puxar o material e moldar a forma esférica, superando a rigidez do corpo. O que acontece é que Vesta e Palas são compostos principalmente de rocha sólida e rígida. E Gia, por outro lado, tem grande parte da sua superfície feita de gelo misturado a rochas, o que a torna mais maleável. Isso significa que sua gravidade teve mais facilidade para moldá-la, mesmo sendo um pouco menor. Depois de Gia, chegamos em um objeto com sua própria família. O asteroide Silvia, com 271 quilômetros de diâmetro. O nome Silvia foi inspirado em Réa Silvia, a mãe lendária de Rômulo e Remo, que de acordo com a mitologia romana, são os fundadores da cidade de Roma. Silvia foi o primeiro asteroide descoberto a possuir mais de uma lua. Suas duas luas são chamadas de Rômulo, a mais distante, e Remo, a mais próxima. E sim, são em homenagem aos filhos de Réa. Por isso eu disse no começo que era uma família. Mas agora, ter uma visão de dois pequenos asteroides flutuando no céu, digamos assim, seria bem legal. Silvia é o oitavo maior objeto do cinturão de asteroides. O quinto, depois de Gia, é Interania, outro pequeno asteroide com 332 quilômetros de diâmetro. Seguido por 52 Europa, com 319 quilômetros. E 511 Dávida, com 298 quilômetros. Bem, da próxima vez que você ouvir falar do cinturão de asteroides, não pense nele como um campo minado espacial. Pense como um bairro antigo, cheio de histórias, personagens excêntricos e muito espaço. Literalmente. E quem sabe, no futuro, a primeira parada da humanidade rumo às estrelas, seja justamente aqui. Nesse bairro rochoso entre Marte e Júpiter. Tchau.